O que é que tá com a bomba? O que é que tá com a bomba? Ai agora sim, agora vai. Quem que tá com a bomba? Ih olá morreu pro boot. Samoa. Bosta Samoa. Isso vai a vai a. Ei. Quem que tá com a bomba? Ah não é eu. Tá bom. Falei forte. Ai ai. Samoa. Dropa um item. Mentira. Vou B. 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 Você tá com o que? Compra colete. Ah esse boot é bom velho, ele vai pro B vai pro A vai. Sai. 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 Aqui é outra. Aqui é outra. Boa. Só plantar. Planta aí boot. Boa. Vai vai querer ir lá pro animal. Planta. Ai que mentira. O que é que foi? Não assim eu não gosto que tu me mata. Não fui eu? Pelo menos uma eu matei né. Não tá tão ruim. Ainda bem que não foi o bote que eu matei né. Caralho velho. Vai matar aí o carinhazinho da limpa. Boa. Era tu? Hihihi. Acabou. Era o Jean que tava. Era um que tá fechado agora. Era o Jean. Vocês querem brincar então vão brincar. Eu vou ter que passar na frente do Lamal agora. Para de comer tela o animal. Ai. Nossa eu tô sem grana. Ainda não. Ya tão plantando. Aonde? Caralho velho. Cara plantou com todo o time vivo. Tchau. Caralho que mentira. Acabou minhas balas, claro que nós vamos dar um shot. Headshot, hein? Dá um shot gun. Vem comigo rápido, isso, vem comigo rápido. Foi tudo bem, foi tudo bem, vamo lá. Vem comigo rápido. Ah meu deus, vem aqui, cuidado, cuidado, esse cara tá tudo bem, rápido, rápido, sai da frente, filho da mãe. Tem que ser rápido, agora não adianta, pode ficar aí. Esse escudinho só foi. Quem que morreu com a bomba velho? Boa, Samuel. Ah, ele plantou. Calma. O Gia tá vivo? O Gia tá vivo? Eu tô com um 6 de vida, cara. Cuida das costas lá. Tem 3 vivas. Vamos aqui ó. Que mentira esse... Nossa, que mentira esse boot. Caralho velho, não acerta. Caralho velho, mano, que ruim de acertar de sniper. Nossa, mas tá todo mundo de escudo. Sim, time inteiro. Ih, vai esquecer da bomba. Ai, eu bobei, cara. Não, eu chunga mais. Segue eu, vai. Nossa, cara, nem me toquei o que você falou, vai esquecer da bomba. Sai da frente, seu corno. Agora foi eu que fui na frente do Lomuel. Nossa, que raiva. Mas me deu uma raivinha assim que... Mas é, cara, eu não vi outro dia que eu tava jogando não sei o que com o Lomuel. Vamos embora. Lá eu passei e cai. Bicho, boa, Samuel. Ah, acabou o mapa, mano. Bora no outro.